Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma vídeo aula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp para contratar a parte de serviço, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa e também pessoal, eu quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula, conteúdo privado e particular aqui no canal, muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso galera, sempre que posso, eu crio mais conteúdos aqui pra vocês, tá acompanhando, aprendendo, tirando, né, vendo as dicas que eu passo, enfim galera, olha só, nesse vídeo eu vou tá fazendo uma promoção pra quem quer adquirir curso em vídeo aula, conteúdo privado e particular, os cursos que, os cursos que eu tô divulgando aqui, hein pessoal, são os cursos que eu faço, né, todos esses cursos, eu que faço o curso, eu que gravo conteúdo, eu que monto conteúdo, eu que te passo a vídeo aula passo a passo ali, né, você vai acompanhar a vídeo aula, é passo a passo, né, e você vai ver que sou eu que tô dando a aula lá, tá, não pego vídeo de ninguém e vendo não, não faço isso, tem pessoas que tão fazendo isso com o meu vídeo, mas enfim pessoal, né, não vou, não vou me estressar por causa disso, enfim, vamos lá, tô com uma lista aqui, no bloco de notas, né, curso em vídeo aula direto pelo WhatsApp, eu tô com o site lá da i7telecom, tô precisando atualizar lá os valores, tá, deixar direitinho lá e mexer na plataforma, mas aí pessoal, no WhatsApp é muito mais rápido pra mim, porque eu tô estudando, tô fazendo outra faculdade, outras coisas, então tá muito corrido pra mim, na verdade, né, tô atendendo a galera que tá sendo objetivo ali no WhatsApp comigo também, né, o pessoal fala, ah, preciso disso, quanto é e tal, beleza, fechou, atendo, e tá indo assim, pessoal, beleza? Os cursos, eu tenho esses cursos aqui, tá, então antes de falar desses cursos, vou vir aqui, ó, nesse banner, né, você vai ter no dia de hoje, atenção, só hoje, 18 de 8 de 2022, 22, somente hoje você tem um desconto em qualquer curso, pessoal, desconto em qualquer curso, na verdade, o desconto, pessoal, é o seguinte, qualquer curso você, se você quiser levar qualquer curso ali, dessa lista ali, você pode pagar 100 reais em qualquer curso que tiver naquela lista, tá, somente hoje, então, curso de 150, de 200, de 300, hoje você paga 100 reais, 99,99, 100 reais, pessoal, pagamento pode ser via Pix ou via cartão de crédito, se você utilizar PicPay, se você não utiliza PicPay, não dá pra fazer o pagamento com cartão, beleza? A única forma que eu aceito cartão de crédito é via PicPay, beleza? Deixar bem claro e objetivo isso nesse vídeo, hoje, na data de hoje, você pode adquirir qualquer curso em videoaula pelo valor de 99,99, ou seja, 100 reais, beleza? Vamos lá, olha só, curso provedor Wi-Fi, nesse curso você aprende a configurar o seu provedor Wi-Fi, seja, o seu microTIC pra fazer a autenticação do seu cliente, o plano de acesso do seu cliente, criar ali o cliente, a senha, colocar o cliente no plano que ele vai, né, que ele tá contratando com você, vai aprender a configurar a sua antena pra transmitir sinal Wi-Fi, né, seja a antena da Ubiquiti ou microTIC, você vai aprender a configurar, né, essas antenas pra enviar sinal Wi-Fi e receber sinal Wi-Fi lá na casa do cliente, e por fim, configurar o roteador do cliente, então é um curso completo pra quem quer aprender a configurar um pequeno provedor Wi-Fi. A ideia que eu falo pequeno é porque você começa pequeno, né, você sempre começa pequeno, você nunca começa com uma puta estrutura, gastou lá 100 mil reais numa estrutura que você nem tem conhecimento, não, todo mundo começa pequeno pra dar andamento no seu projeto, certo? Esse curso te ensina isso, hoje esse curso tá custando 100 reais pra você que quiser adquirir esse curso hoje aqui comigo, é só falar comigo no WhatsApp, beleza, pessoal? Como que funciona o curso, Hermos? O curso é em videoaula, conteúdo em videoaula 100% na prática, na hora que você adquire o curso, eu confirmo o seu pagamento, eu te envio a liberação do link desse curso no seu e-mail, no seu WhatsApp, pra você salvar no seu e-mail, sempre que quiser vai estar lá no seu e-mail, e no seu WhatsApp, só você clicar, já vai ser encaminhado para as videoaulas do conteúdo. Simples, fácil e objetivo, direto, galera. Curso Microtech, Capsman Wi-Fi Corporativo. Esse curso é pra aquela pessoa que quer configurar um Wi-Fi corporativo num ambiente, num hotel, num escritório, num ambiente que você tem, por exemplo, um hotel tem ali, o hall do hotel, tem ali, andar 1, 2, 3, 4, nesse ambiente desse curso, você aprende a configurar Microtech na base, com a sua internet ali, configurar o seu Access Point Microtech pra transmitir sinal Wi-Fi. Se a pessoa tá lá no décimo andar, e ele vai pro primeiro andar, ele vai manter-se conectado, né, normalmente, não vai ficar mudando, né, o SSID, você não vai precisar reconectar no Wi-Fi do hotel, porque você já vai estar numa rede mesh do Microtech, beleza? Curso de OSPF, pessoal, quer aprender a trabalhar ali com SPF, configurar o SPF entre roteadores Microtech, eu tenho esse curso também. Agora, um dos cursos que mais me procuram é o curso de como configurar VPN utilizando Microtech. Eu tenho dois cursos, o curso de VPN Serve Client, onde você vai montar o sistema de Home Office, você vai deixar o Microtech como servidor, e vai conectar de computadores de máquina Windows, ou celular, enfim, nesse seu servidor VPN. Dessa forma, você vai ter acesso ali, né, aos dispositivos da rede interna que você se conectou. Microtech, Site to Site, interligar a matriz filial, já fiz vários vídeos explicando aqui, e agora o curso está com o valor de R$100, para quem quer aprender o passo a passo de como faz para configurar uma VPN Site to Site. Matriz filial, matriz filial, as duas se comunicando, né, com a rede interna através do YouTube feito pela internet, tá? Curso de Hotpost básico. Curso de Hotpost básico é o curso que você aprende a configurar um Hotpost básico padrão ali. Esse curso não é o curso de Hotpost de Voucher, não tenho esse curso configura gravado ainda, mas é possível que eu grave um conteúdo desse, tá? Curso Microtech, ponto a ponto, multiponte, multiponto, com a linha de equipamentos Microtech. você vai aprender a configurar o seu Microtech na base roteado, vai configurar a sua antena SXT, Omnitick, qualquer modelo de antena Microtech, é o mesmo padrão. Então, você seguir no padrão que está nesse curso, você aprende a configurar a antena para transmitir sinal, receber sinal, tudo direitinho, pessoal, tá? Esses cursos de antena que englobam a parte de antena são cursos básicos de configuração, não são cursos de teoria, né, de o que é cada função da antena ali e tal. É curso para você configurar direto e colocar para funcionar. Curso de teoria, você precisa fazer, né, o curso diretamente na empresa da sua antena, beleza? Curso de load balas, né, você tem um curso de load balas para você configurar um load balas para a sua empresa também, né? Quero configurar dois links de internet aqui no roteador Microtech para a empresa. E todo load balas tem um failover, quando o link 1 cai, o link 2 assume a internet sozinho, beleza? Curso de load balas mais servidor PPPoE. É onde você aprende a fazer o que? Você tem uma RB configurada autenticando clientes PPPoE. Aí você contrata um outro link, aí você vai alterar a configuração da sua RB para deixar os dois links balanceados e atender os clientes PPPoE, tá? Esse é o curso que você faz isso, beleza? Curso básico de Zabbix. Esse é um curso que você aprende a instalar e configurar o Zabbix, também básico, padrão, para você monitorar a sua rede com um sistema fantástico que é o Zabbix, né? É um curso passo a passo que eu fiz, né? Quem adquiriu, curtiu, gostou e utiliza a Zabbix hoje na sua rede para poder monitorar a sua rede, né? Curso de DNS local. Esse curso é aquele curso que você aprende a configurar um DNS local dentro da sua rede interna com o sistema Linux Ubuntu, né? Onde você vai ter aquele DNS interno na sua rede que vai responder e fazer a requisição mais rápido para acessar a internet dos clientes, tá? Curso de Microtech e configuração de VLAN corporativa. Esse é um conteúdo para quem trabalha, né? Fazendo VLANs no Microtech para uma rede corporativa. Não é para provedor, tá, pessoal? O curso mais caro que eu tenho é o curso de Cgenat, pessoal. Né? Onde você aprende a configurar o Cgenat passo a passo, né? Mas nesse curso você precisa ter link dedicado, beleza? Nesse curso você consegue dividir lá um endereço IP público para um grupo de endereço IP privado. Um outro endereço IP público para um outro link de endereço IP privado. E aí você consegue fazer essa divisão ali seguindo o passo a passo desse curso, beleza? Eu tenho aqui o curso Microchip PPP e Serve para provedores. Esse é o curso que eu gravei é exatamente a configuração que eu faço para as pessoas que me contratam para poder configurar o seu roteador para trabalhar autenticando clientes no modo PPPoE, beleza? Onde você quer vender internet ali. Curso Microchip Roteamento Corporativo para Empresas. Ah, tem um escritório, tem uma loja, tem um comércio, comprei um Microchip e não sei configurar. Esse é o curso que você precisa adquirir para você aprender a configurar o passo a passo de como você deixa o seu Microchip funcionando funcionando dentro da sua rede interna no modo roteador corporativo. Eu tenho o curso Microchip Borda, Concentrador e OSPF que é outro curso mais caro que eu tenho. Nesse curso é o curso 3 em 1 onde você vai aprender a fazer a sua borda, o seu concentrador e o seu OSPF tudo, né, interligado nesse único curso. É um curso muito, muito, muito top, né? Eu não vi nenhum outro conteúdo igual a esse curso na internet. Quem adquiriu sabe do que estou falando, né? Curso Microchip compartilhamento de links por grupo. Tem um link 1, quero colocar esse link 1 para mandar para um grupo de IPs ali. Tem um link 2, quero mandar esse grupo para outro grupo de IP. Isso é, né, compartilhamento de links por grupos trabalhando no modo PPPoE, ou seja, trabalho com a minha rede PPPoE, né, tenho dois links e não quero fazer load balas. Eu quero fazer com que o link 1 manda para um grupo de rede PPPoE, o link 2 manda para um outro grupo de rede PPPoE. E se por acaso caiu o link 1, os clientes que estão na link 1 vai sair pela internet do link 2 automaticamente. Então, galera, é muita informação, é muito conteúdo. Se você é aquela pessoa que quer aprender, que tem interesse em buscar conhecimento na área de configuração de roteadores da linha Microtech, eu tenho esses conteúdos para te oferecer. E hoje é aquilo que eu estou falando, né? Você tem aí, né, somente hoje. Atenção, é só hoje, galera. Você vai pagar R$100 em qualquer um desses cursos, né? Se você quiser comprar dois, R$200. Se você quiser comprar três, R$300. Se você quiser comprar o pacote completo, é só somar o que você quer. Beleza? Formas de pagamento. Você pode fazer o pagamento via Pix, né, ou via PicPay, né, se você utilizar PicPay, pode fazer via PicPay no seu cartão de crédito. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos aqui no canal. Valeu, fui!